Estamos de volta com o Fisca Entrevista, que hoje recebe Giovanni Pires, coordenador do LaboMedia. Professor, que tipos de legados esses eventos esportivos grandes que o Brasil vai receber podem deixar para as cidades e para o país? Essa é uma discussão que vem ganhando força já desde o Pan-Americano de 2007. No Pan-Americano, eu acho que não houve uma preparação adequada para pensar em legados. Todos nós sabemos o que foi a organização, um projeto inicial de 400 milhões que virou 3 milhões e 400, bancados a maior parte pelo governo federal. Então, no projeto original não houve essa preocupação. Eu espero que para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2016 haja essa preocupação, especialmente do ponto de vista dos Jogos Olímpicos. Há, inclusive, a Autoridade Política Olímpica, que é uma empresa constituída entre governo federal, governo do estado do Rio e governo da cidade do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, tem a incumbência de planejar os legados dos Jogos Olímpicos. Então, me parece que nós teremos, do ponto de vista de infraestrutura, tanto esportiva quanto infraestrutura das cidades, nós teremos alguns legados, que a gente chama de legados materiais. Eu, particularmente, ficaria mais feliz se a gente tivesse mais garantias dos chamados legados imateriais, que é a contribuição para a formação de uma cultura esportiva mais qualificada. Essa é uma preocupação, por exemplo, que a Inglaterra está tendo para os Jogos Olímpicos de 2012. Existe uma série de programas educacionais, inclusive de formação de telespectadores, para aproveitar a existência dos Jogos Olímpicos como uma espécie de veiculador de outros valores para o esporte, veiculador de outras práticas de relacionamento, de consumo do esporte. E, quanto a isso, as notícias são poucas. A gente tem informações sobre algumas preocupações, como disse, com os legados materiais, mas, do ponto de vista da cultura esportiva, eu temo que a gente não tenha grandes vantagens. Eu acho que a questão de fundo sobre os legados, me permite espichar um pouquinho a pergunta, eu acho que a questão de fundo é o custo-benefício, isto é, os 50 bilhões de reais que o Brasil vai gastar só em infraestrutura, considerando Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, isso na linguagem oficial, no organograma oficial, será que esses 50 bilhões de reais poderiam ter uma destinação melhor em que mais comunidades fossem beneficiadas? Eu acho que essa é a discussão de fundo. Porque o que a gente está vendo é, quem é que vai ser beneficiado? Quem usa aeroporto, quem vai a estádio, são essas pessoas que vão ter, teoricamente, um legado mais direto. Agora, do ponto de vista do transporte urbano, qual é a grande contribuição que a gente pode esperar? Essa é uma discussão, talvez, mais de fundo. E uma outra questão, e aí, especificamente nas cidades-sedes da Copa do Mundo, e no Rio de Janeiro, porque além de ser sede da Copa do Mundo, é sede dos Jogos Olímpicos, há denúncias comprovadas e cada vez mais identificadas de uma certa erradicação de comunidades. Quer dizer, com o argumento de que é preciso construir uma avenida ou construir não sei o quê, são comunidades que estão há 40, 50, 60 anos naqueles lugares e que estão sendo desalojadas e remetidas para regiões extremamente longe do centro, longe do local de trabalho dessas pessoas. E isso não tem visibilidade na mídia. A mídia mostra que o aeroporto vai ficar bom. Mas não diz que aquela comunidade de 20 mil pessoas que morava, por exemplo, no caminho da Barra da Tijuca, está sendo levada para o lado oeste da cidade do Rio de Janeiro, porque ali vai passar uma avenida nova. E aquela comunidade vai ter que se virar lá em Deodoro, lá não sei aonde, lá no oeste, porque é a condição que é exigência, vamos dizer assim, dos mega-eventos. Então, isso me preocupa um pouco, porque nós não temos essa discussão, principalmente na mídia aberta. A gente encontra isso em alguns jornais alternativos, alguns jornais de corte mais crítico, mas, por exemplo, na TV aberta não se discute isso. Complicado mesmo. Queria falar agora um pouco sobre a violência dos torcedores, normalmente de futebol, né? Ou entre brigas entre torcidas e agora também torcedores contra jogadores. O senhor não acredita que a mídia acaba por incitar esse tipo de violência? Ou mostrando, por exemplo, a vida pessoal de um jogador que está passando por uma má fase e que sai à noite, que bebe, esse tipo de coisa, ele acaba por incentivar essa reação dos torcedores? É, vamos começar pelo princípio. Didaticamente, vamos começar pelo princípio. A violência no esporte e no futebol, de forma mais específica, não é diferente da violência na sociedade. Não dá para a gente imaginar que o futebol tem determinados aspectos que geram uma violência diferente. Nós temos violência no futebol porque nós temos violência na sociedade. Então, acho que é isso que a gente precisa, para não marginalizar o torcedor de futebol, a gente tem que começar desse princípio. Agora, como o futebol lida com paixões, e as paixões normalmente tiram a capacidade de refletir, de raciocinar, é possível que, e essa é uma afirmação muito cautelosa, é possível que a mídia, quando passa uma matéria dizendo que o fulano de tal, que não está jogando, mas que ganha 500 mil reais e que vai para a noite, que faz festa, é possível que esse fato provoque uma certa indignação. E essa indignação vai desde a vaia, no estádio, quando se pede a cabeça do treinador, até mesmo alguns fatos que não são em grande número, mas que são preocupantes, apesar de ser pequeno número, em que a torcida tem feito essa cobrança diretamente dos jogadores. E quando isso acontece, por exemplo, fora da proteção da estrutura do clube, como aconteceu agora com o jogador do Palmeiras, termina se sucedendo um ato de violência, que é a violência da sociedade, como disse, ampliado pela dimensão da paixão, que a torcida é, antes de tudo, paixão. Senhor, qual que é a importância do esporte? Nossa, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Vamos pensar assim, o esporte é uma produção, é uma cultura produzida e apropriada pela sociedade. Então, ele é um bem universal, é uma cultura universal. Em função disso, ele precisa ser apropriado pelas pessoas que quiserem fazer uso dele, seja para consumo como espetáculo, seja para sua prática, seja para o lazer. Então, eu diria assim, o esporte é um fenômeno cultural que, na medida do possível, as pessoas devem se aproximar dele, devem buscá-lo para fazer opções de como tratar com ele. Então, há pessoas, por exemplo, que querem praticar esporte como um meio de vida. Vão buscar sua ascensão social através do esporte, vão ser profissionais. Há pessoas que querem praticar esporte apenas como uma forma de lazer. Independente da forma como eu quero utilizar o esporte, o cidadão tem o direito ao esporte. Então, independente do tipo de benefícios, se são benefícios, e a gente sabe que o esporte traz benefícios do ponto de vista orgânico, do ponto de vista social, independente de quais os benefícios que o esporte vai trazer, antes de tudo, a gente tem que pensar o esporte como um direito de cidadania. E as pessoas têm que ter o direito a usufruir desse fenômeno cultural. Professor Giovanni, eu queria agradecer a sua presença aqui no UFSC Entrevista. Muito obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez. Gostaria de dizer que é muito importante para nós, que militamos nesse campo do esporte, e, sobretudo, relacionado à mídia, poder trazer um pouco das nossas reflexões. Agradeço muito. Imagina. O UFSC Entrevista volta na semana que vem. Para você que tem algum comentário ou sugestão, envie e-mails para programação.tv.ufsc.br. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. O UFSC Entrevista volta na semana que vem.